Olá, eu sou Maria Ângela Pinto da Fonseca Wexler, sou psicóloga, sou psicodramatista, mestre doutora em psicologia escolar, especialista em terapia familiar sistêmica, trabalho bastante em consultório privado e também trabalho na clínica social, levando e sustentando o psicodrama público, que foi um projeto que nasceu no Centro Cultural São Paulo e agora online. Valdir, durante a minha experiência de psicoterapeuta, eu venho percebendo que o sofrimento humano tem suas bases na perda do laço com a noção da existência. E nesse momento pós-moderno, onde é tudo líquido, a perda dos valores morais, espirituais, estão sendo foco, de alguma maneira, e junto com isso a noção de interioridade vem perdendo espaço e tempo. Você, com a sua experiência de travessia e vivência com outros povos, o que você aprendeu sobre a espiritualidade? Aprendi que a espiritualidade é o oposto da animalidade, o lado primitivo do homem. Espiritualidade vem da palavra pneuma, do grego antigo, e significa espírito, soproanimador, força criadora. A espiritualidade é a dimensão que eleva o homem para além do seu mundo material e o coloca diante de questões existenciais mais profundas, tais como quem sou eu, de onde vim, para onde vou, qual é o sentido da minha vida. A espiritualidade é individual ou coletiva para você? E como podemos ter acesso a ela? A espiritualidade é pessoal e ampla. Ela é inerente ao homem e está arraigada nele desde o começo da humanidade. A espiritualidade está voltada para valores internos, tais como completude, harmonia e relações interpessoais que dão sentido à vida. Na verdade, a espiritualidade é o DNA da criação presente em cada criatura. Sendo a espiritualidade o gênero do Criador, ela pode permanecer oculta, porém, jamais destruída. Então, meu amigo, dando prosseguimento, por que existem pessoas muito espiritualizadas, outras menos, mas a maioria nem um pouco, Valdir? A vida só pode realmente ser bem vivida quando ela tem um sentido. Acontece que nossa mente está longe de se livrar dos seus impulsos instintivos e a insatisfação leva o homem a buscar compensações em outras coisas. Para o homem que centra seus interesses nas coisas externas, nada lhe basta. Para o homem exterior, se fartar de bens materiais é, sem dúvida, uma fonte inesgotável de prazer. No entanto, o homem interior exige seus direitos, os quais não podem ser satisfeitos com posses externas. A espiritualidade é a bússola que conduz o homem, leva-o a se entregar a algo maior do que si mesmo e, assim, encontrar a real felicidade. Valdir, cabe a cada pessoa fazer escolha pela espiritualidade? Como que a espiritualidade se manifesta em e como podemos percebê-la? Desde o nascimento, todos nós estamos destinados a um encontro com a espiritualidade. Quando a pessoa escuta o chamado, é sua tarefa abrir espaço e aproveitar as oportunidades para o seu desenvolvimento. Conforme o homem progride na escola preparatória da vida, ele aprende com as suas experiências e se espiritualiza. À medida que o homem evoluiu na espiritualidade, ele progride no conhecimento de si. A não expansão da capacidade espiritual pode deixar o homem mais suscetível a eventos estressantes, a doenças emocionais e físicas. Valdir, a ausência de espiritualidade é a pior doença da humanidade? Qual que é o benefício de ser espiritualizado, hein, meu amigo? Na antiguidade, a espiritualidade era muito estudada no que se refere à sua relação com a saúde humana. Uma vez que a questão fundamental do homem atual é a busca de um sentido para a sua vida, E você acha que a espiritualidade pode ajudar o homem a descobrir a verdade sobre si mesmo? Para a espiritualidade, a verdade é o que ilumina o homem. A verdade lhe dá beatitude. A verdade o liberta da ignorância. A verdade lhe dá tranquilidade de alma. Sendo assim, a espiritualidade pressupõe-se que a verdade jamais é dada ao homem no seu estado evolutivo atual. Ele precisa fazer por merecê-la. Para ter acesso à verdade, o homem precisa de fato se transformar, se autoconhecer. Pois, sem espiritualidade não há verdade sobre si mesmo. Sem espiritualidade não há autoconhecimento. Valdir, seguindo a sua sugestão de ler o que o apóstolo Mateus escreveu, eu fui lá e conferi. E ele sugere que devemos nos esforçar para ser perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito. Você acha que podemos chegar lá, Valdir? Ou tudo isso é uma grande utopia? A espiritualidade é a única ferramenta que o homem tem à sua disposição para ajudá-lo a desenvolver uma consciência espiritual, que é a meta para a evolução do homem. É um fato reconhecido pela ciência que luz e trevas são a mesma energia, porém, vibrando em frequências distintas. O aumento das vibrações produz luz. O decréscimo das vibrações produz trevas. Assim, a evolução do homem somente será alcançada quando a frequência de sua energia espiritual vibrar em harmonia com a energia que rege o universo. Então, se a espiritualidade é tudo aquilo que produz uma mudança positiva em nós, devemos despertá-la em nossos filhos? O que você acha? O homem, de uma forma ou de outra, tem se questionado sobre sua origem e o sentido da sua existência. anseia conhecer as bases que formam a humanidade, de modo que ele se sinta capaz de viver o presente e projetar seu futuro. Portanto, a boa semente semeada no terreno da infância nunca é desperdiçada. Quando cuidamos das raízes da árvore, estaremos cuidando também do tronco, dos ramos, das flores e dos frutos. Valdir, na minha convivência com as pessoas, eu percebo que elas confundem os conceitos de religiosidade, religião e espiritualidade. Você pode nos contar a diferença entre eles? Os conceitos de espiritualidade, religião e religiosidade não se confundem. Eles se complementam. Eu posso ser espiritualizado sem ter uma religião? Ou ter uma religião por convenção social? Ou ainda ter uma religião e ser espiritualizado? Como eu já disse antes, a espiritualidade é universal. Ela não tem raízes em ideias, nem em teologia ou textos sagrados. É uma dimensão mais abrangente, indo muito além da religião e da religiosidade. A espiritualidade é uma vivência inata do homem, ao passo que a religião é uma instituição com um conjunto de doutrinas e práticas que tem por objetivo fazer a ponte entre o sagrado e o profano. Se valendo de um templo e de um sistema de ofícios, os crentes devem colocar em primeiro lugar suas crenças religiosas e viver conforme os preceitos assumidos. Valdir, milhares de anos de idealismo religioso não tem trazido nenhuma era celestial para o homem, mas apenas conflitos, né? Sob a alegação de direitos, líderes religiosos manipulam grupos. Em nome da religião, cometem abusos e distorções, motivados por outros interesses. Afinal, qual é o lado positivo em ser religioso? Não devemos esquecer que líderes religiosos também são feitos de carne e, consequentemente, levam dentro de si atitudes que não são verdadeiras. A religião é benéfica quando potencializa o crente e lhe oferece um espaço que favorece o seu crescimento espiritual. É benéfica quando proporciona o sentimento de pertencer a um lugar, de estar integrado a um grupo e partilhar de suas experiências. E qual é o lado negativo? A religião não é benéfica quando o religioso, na condição de líder, impõe sua posição como divina. Ou, quando a religião atrapalha o processo de autonomia do crente e não ajuda a cultivar a espiritualidade. Ou, ainda, quando a religião é vivida superficialmente, de maneira externa, como um meio de obter benefícios. E o que caracteriza a religiosidade? O psiquiatra suíço Karl Jung descreveu religiosidade como sendo a experiência primordial e individual de uma relação direta com o sagrado. Para o psicanalista austríaco Otto Rank que religiosidade é um sentimento de reverência por alguma coisa de ordem superior. É o não racional. É o sentimento de experimentar algo que está fora do homem e do seu alcance, mas que, ao mesmo tempo, está dentro dele e o atrai. Os povos primitivos eram fascinados pela abóbda celeste. Dirigiam seus olhares para o céu durante a noite e contemplavam, pasmados, aqueles milhares de pontos cintilantes que fascinavam, atraíam e causavam medo. Waldir, eu fiz todas as perguntas que queria, mas talvez eu tenha feito algumas que deveria. De qualquer maneira, para encerrar nosso diálogo, eu te pergunto. Qual o melhor remédio, com o metáfora claro, para diminuir a angústia do homem que perdeu o seu endereço, perdeu sua tradição moral e espiritual e não encontra o seu caminho? Não há espiritualidade, religião ou religiosidade que possa consolar quem não se conheceu, quem não se destruiu, quem não se conquistou, quem não transformou transformou a sua essência em existência.